Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos na Santa Paz de Deus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje é o vigésimo terceiro dia da quaresma. Vamos para a nossa oração? Intenção. Assim como Jesus pediu ajuda ao Pai durante as horas de agonia, recorremos a Deus em nossos momentos de desolação. E ao pedir ajuda, ar e consolo as criaturas, o façamos junto a quem pode nos confortar santamente. Propósito. Meditar a sétima hora da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Oração. Jesus, que eu te faça companhia em tudo, em tua dolorosa agonia. E não me esqueça um instante sequer que as tuas agonias sustentam as minhas. E que a tua tristeza e morte se transformam em manancial de vida para mim e para todas as criaturas. Pela união contigo, pelos méritos de tua paixão. Amém. Hoje vamos meditar a sétima hora da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim como Jesus pediu ajuda ao Pai, no momento de agonia, vamos pedir também a Deus em nossos momentos de desolação. Que a gente hoje vive no medo, no perigo desses vírus, desses problemas, tanta coisa que há nesse mundo. E agora mais essa. Então, nada mais que pedir a Deus nesse momento de desolação. Pedir aos gloriosos São José, que é o Pai adotivo de Jesus. Vamos pedir também a intenção dele para nos ajudar a nos libertar de tantas coisas, tanta peste, tanta doença que há nesse mundo. José foi pai de Jesus, embora não em sentido biológico. Ele assumiu a paternidade de Jesus em tudo o que esta implicava. E ele sabia formar Jesus na tradição e na fé dos pais, formá-lo moral e espiritualmente. E se o próprio Deus, Pai, confiou a formação humana de seu filho unigênito, a plenitude de José, podemos estar certos de que Deus o preparou para essa missão. E que essa paternidade não diz respeito somente a Jesus, mas também à igreja e a cada um de nós. Então, como eu já falei, vamos pedir a intercessão de São José para nos ajudar a viver toda essa pandemia, todas as situações que nos tiram a paz. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no meu canal. e tchau, tchau. Deus abençoe e fique na paz.